Aí é uma série Boa, vamo aí Flávio O Flávio é o estagiário pra maquinista aí galera Tá sonhando um pouco, mas é normal, é primeiro, é complicado Vai saindo, vai levar até esse trem aqui E essa íngua Força de voltagem não falta, né? Vamos nessa Detector A, L, L, ponto de quilômetro, 8, 6, 5, sentido, som, sem defeitos, total, eixo, 5, 4, velocidade, 2, 6, quilômetros por hora, temperatura, 3, 4, graus, detector terminado Boa, vamo nessa aí, correndo pra Americana lá, entrar na cauda de um trem lá, na Permissiva lá Vamo nessa